I'm happy with you, I feel you Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o Dada trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito, mas muito bem vindos ao meu canal, galera Galera, neste momento eu vou mostrar um glitchzinho aí Como você consegue entrar dentro do nosso apartamento Só que dessa vez vai ser bugado Você precisa ter os 10 carros na garagem, chamar o mecânico E consequentemente você vai estacionar esse carro lá do lado ali da porta Vai subir nela e eu vou te mostrar como é que faz Meu último vídeo eu coloquei como gangue da marcha ré Eu tava mostrando um glitch onde a gente conseguia fazer Entrar em alguns locais dando ré no Havan E simplesmente os caras vieram falar que eu copiei de um canal de um cara brasileiro Que eu era um lixo, que eu era aquilo, que eu era aquilo outro Quero dizer, vou falar pra você, mano Que você vai se fuder, tá ligado? Primeiro fato Segundo ponto, realmente a gente tem sim alguns canais de referência No Brasil eu tenho vários como Bião, Michael Kode, CNN Play, Beloto Muitas das vezes um ou outro vídeo do Patife Que ele não traz muito easter egg, mas quando traz Isso é fato, velho A gente se pega o vídeo do outro Tipo assim, vê o vídeo que o cara fez E faz basicamente a mesma coisa Cada um com a sua narrativa, cara Ninguém cria nada, tá ligado? Esse bagulho aqui não é eu que criei E outra coisa, Gangue da Marcha Ré não é um título do cara Gangue da Marcha Ré, se você não é um alien alienado apenas à internet Se você não é um nerd alienado à internet Você vai ver que era uma gangue que agia nos estados de São Paulo E alguns outros estados que eles entravam dando marcha ré Em comércios Quebrava a porta e simplesmente, velho Entrava e roubava tudo Então isso aí no título não é do cara Então vamos voltar aqui pro foco do vídeo Deixa esses caras pra lá Já se desinscreveram do canal Não dei bloco em ninguém Eu gosto de responder Mas eu não tô afim de ficar arrumando churumelas não Como vocês podem ver, ó Entramos aí debaixo do nosso apartamento de 400 mil E aí você consegue, cara Fazendo esse glitch, chamando o mecânico Tendo a garagem cheia Subir ali com o carro Encostar o carro na porta E consequentemente você consegue andar aí dentro Eu não tive tempo de fazer esse bug direito Pra ver se dava pra mim chamar a polícia E com isso ela ficasse Você ficava invisível entre a parede Você matasse os caras Mas eu só sei que se você cair aqui Você vai pro limbo Então automaticamente Você tiver com paraquedas que nem eu tô aí Você chama o paraquedas É uma visão muito bonita É isso que eu queria trazer pra vocês Mais uma vez Estou trazendo mais uma zona secreta Então não é a primeira do meu canal Pra nego vir aqui falar de novo Que eu copiei de fulano ou de ciclano Nós temos referência Além dos brasileiros Eu tenho referência Em vários canais gringos Eu tenho uns 5, 6 canais gringos Canais espanhol O canal americano Onde você acaba pegando ali Meio que Olhando o conteúdo do cara E trazendo da sua forma Da sua narrativa Assim como já teve gringos Copiou o vídeo meu Então é fato Entendeu mano? A gente vai se ajudando A comunidade de youtuber É assim O cara lança um vídeo Você vai e mostra Praticamente a mesma coisa Isso é fato Já trouxe vídeos A qual Bião já trouxeram Michael Cod E vice-versa Então é normal isso aí Vou falar pra vocês Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Favorita o vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos Então é facinho de fazer Esse glitch aí Vale muito a pena Fiquem à vontade É legal pra você tirar um sarro E conhecer mais uma zona Onde a Rockstar acabou deixando Um buraco Menos e ar a todos Um forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui